Fala vocês do Mobile, beleza? Coach Green aqui. Família, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um vídeo bem diferente, cara. Eu resolvi, na verdade, sair dos padrão, né? Porque eu faço muito react de vídeo de highlights, vídeo de análise de partida de campeonato. Mas hoje não, cara. Hoje eu vou estar reagindo aos melhores momentos do Jota, cara. O Jota que, tipo, sempre tá aprontando por aí, né, mano? E o Jota que é uma inspiração pra mim, tá? Um baita coach, mano. É, na verdade, um ex-coach, né, que é coach da Loz, né, era. Agora é mais influência, tá bom? E eu soube que ele aprontou muito, cara, na Copa Nobru, aprontou com o Nobru, velho. E ficou muito da hora. Então a gente vai ver os melhores momentos do Jota, né? O que é que ele aprontou, tá bom? Deixa eu dar play aqui, ó. Tá, o canal Master, tá? Beleza, o momento do Jota. O Jota é isso aí, rapaziada. É uma personalidade forte, né, cara? Por isso que a Loz, mano, esse cara tem que ser influência, né? É isso! É dólares versus crias! Vamos ver o que batecer! A Dolores vem dominando e acabou pros crias! Mano, a narração desse cara aí me lembra muito, como é que é o nome dele? Ele é narrador da Esporte, da Esporte Interativo. O Jorge Ivo, mano, quando ele narrou o gol do Lucas, né? Tottenham e Ajax. Quem gosta de futebol, sabe, mano. Luta! Ó, jota, ó. Mamão atenção, pô. Volta pro lobby. Ria, 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 que ria, ser fichig e flor. Chamando atenção aí, ó. Ó, ele olhou pro Nobru, viu que o Nobru não gostou. Nobru, senhor Apelão. O Nobru, mano, que é isso, cara? Quem convidou esse cara aqui, velho? Quem convidou esse cara? Tá posição, né? Então quem é líder só olha pra cima, porra. Tem que jogar bem. Mano, mentira que eu escutei isso, cara. Eu acho que o narrador perguntou se ele pretende vender curso de coach, é isso? Bora ver aqui, ó. Olha pra cima, porra. Tem que jogar bem. Vender coach, mano. Se o Jota começar a vender os cursos aí de coach, mano, já era pra mim, né? Eu também trabalho com curso. Não, Jota, não começa não, Jota. Deixa só o coach de grimeza com os cursos. Virou amigo do Nobru. Quem disse que eu sou seu amigo? Não vai trairar. Nossa, velho. Nossa, mano. Já pensou, cara? Eu fico imaginando. Já pensou se eu estivesse lá com o Nobru, mano, do lado? Aí eu falo. Aí, mano, aqui eu sou amigo do Nobru e tal. O Nobru olha pra mim. Quem disse que eu sou seu amigo? Rapazada, eu falo pra vocês. Eu não teria reação, tá ligado? Tipo assim, mano, o cara falou que eu não sou amigo dele. O que eu faço agora? Eu tô aqui ao vivo. 80 mil pessoas me assistindo aqui, mano. Ele me deu uma tirada aqui ao vivo, mano. O que é que eu vou falar agora, cara? Eu não ia ter de colocar o meu rosto, mano. Tipo assim, não ia ter reação, tá ligado? Porque tipo assim, ah, não sou teu amigo não, pô. O que eu ia falar, tá ligado? Tipo, não conseguia me virar, pô, nessa situação, tá entendendo? Quem disse que eu sou seu amigo? Você não é meu amigo. Você é meu cunhado, rapaz. Ah, sim. O Jota, ah, sim. Ainda bem que o Nobru, cara, falou o seguinte. Não, mano, tu não é meu amigo não. Tu é meu cunhado, né? Já me anizou mais, tá ligado? Até o Jota ficou aliviado. Ah, beleza, então, né? Ah, beleza. Aí subiu do amigo, subiu, é da família. Eu falei pra ele, deixando a BMW dele comigo uns 3, 4 dias, não tem B.O., velho. Sobe já, Jota. Tem 249 ali, Jota. Impressionante, olha, eu vou falar pra ti, eu trabalhei muito. Opa, os donos, cala a boca aí, rapaz. A seleção tá na... Sai daí, doido. Sai daí o quê, rapaz? Eu já tô falando alguma coisa que não podia. A seleção tá saindo de Forge já, já. Tá saindo, Chifo. E cai, não, é cair em Forge a Dolas, é? É, lógico. Ah, meu Deus do céu. Ah, estão disputando, né? Qual time é mais forte. Ó, cê tá vendo ali o 2-9 ali que eu roubei de vocês, né? Disputando o time do Flux quanto o time da Dolas, assim. A gente já tinha ganhado o que tinha pra ganhar mesmo, faltou só a NFA e tirou, né? Mas o PSG, tá pensando que é PSG aqui, ele, pra brincar de contratar Deus e o mundo aí? Esse shake do caralho aqui. É o No Brunheta. O PSG mesmo, né, mano? É o No Brunheta. Não, aí também não, né, Nenhum? Isso aí já faz tempo, saiu na internet, ninguém mais lembra desse print aí, meu parceiro, do que vazou lá, rapaz. Não, 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 não. O pessoal fala, sabia que me pegaram uma vez no ato? Foi mesmo? Eu era criança, assim, aí meu primo abriu a porta, assim, ó, pá! Aí eu tava assim, ó. Eita. Aí eu não tinha o que fazer, não podia mais parar, eu falei... É normal, é normal. É a hora, não. Vou bem deixar, fechei a porta e... Olha o que os caras falam aí, campeonato, velho. Já era. Você vê que o No Brunheta não quer falar, não, mano. Você vê que o No Brunheta tá concentrado e vai assistir aquela partida, ó. E o Jota, não, mas eu lembro daquela vez lá que eu peguei a gata aqui e tal, e o No Brunheta. Não, é, beleza, de boa. Você ia fazer o quê, né? É, tá bom. No Brunheta. Ah, tudo tipo sem jeito, né, mano, No Brunheta. E olha os homens que já tá... Mano, é um trocando farpa com o outro, tá ligado? Tipo assim, ah, teu time só corre. Meu amigo, essa fera, quem sabe, farpa ao vivo, bicho. É a nova categoria, né? Eita. É, e eu falei prima porque a irmã, vocês já sabem, né? Então... O No Brunheta falou que pegou a minha irmã dele. Eu falei logo, foi da... Eu falei logo, foi da filha. Ah, esses caras são muito traídos. Aqui tem um amigo dentro, não precisa de uma... Eita, até me engasguei, velho. Preciso de uma faca, não. Ave Maria, doido. No Brunheta, eu já falei pra ela, se ela aguentar um... No Brunheta, velhão, no ouvido todo dia. Ó o famoso 3K, pra troca. Ave Maria. E ela bota um negócio no vídeo. E a irmã me pediu na bolsa da... De uma marca muito cara aí, né? E o JCC, não bora falar, no Brunheta. Tá vergonha isso. Cara, papo de 10 mil reais. Aí eu botei assim... Tá achando que eu sou banco? Aí o No Brunheta foi lá, botou assim, ó. Pergunte se é só isso que ela quer. Ai, No Brunheta, velhão! Aí minha irmã mandou um print. E falou assim, ó. Nossa, ele é louco de perguntar se é só isso que eu quero. Mano, o Jota não tem condição não, rapaziada. Ai, No Brunheta, velhão! Segundo o No Brunheta, velhão! O que é que o No Brunheta tá pensando, né, mano? No Brunheta, entendeu? No Brunheta, velho. Claro que ela tá assistindo. E se não, tá assistindo? E o narrador também acompanha, tá ligado a pontaria? Ai, papai! O narrador vai na onda. Agora não tá mais apelão, não. O pai não fica tímido nunca. Fica tímido, né? Fica sem jeito, viu? Olha aí, ó. Reação aqui, ó. Reação aqui, ó. Reação aqui, ó, reação. Já volta pro lobby, doidão! E triple kill na mão do Mito, família. É ele mesmo, o melhor do mundo. É quem? O melhor do mundo é ele aí. Mas você viu que ele tenta dar uma entrosada pro nosso lado lá no... Não, ele quer criar conteúdo ali porque ele quer dar a chance de você achar que vai acontecer, entendeu? Tá bom. Meu amigo, é tipo... Alô, mãe do Mito, um grande abraço pra você, velho. Não, pô. Tu vai apelar pro lado do família, meu? Não, mas eu tô mandando um beijo pra ela, né? Porque eu tô afim dela. É que nós não ganhamos a ideia na... O dobro quer contratar o Mito, ó. Ah, aí tu vai ficar... Ah, entendi. Então, em vez de ir pro lado do jogador, agora tu vai pro lado da mãe, né? Pô, se o jogador não tá... Tá roubado. Vem com esse negócio aqui pro lado da gente pra tu ver. E o Jota tá defendendo, pô. Ao momento, dança, nunca pode faltar, né? Na Copa do Bro. Tem que dançar, o Jota. Se você me narrar, eu vou dançando, eu passo. Ah, lógico que eu narro, pô. Caramba, eu nunca vi isso. Uma narração do A Dança. Então vai lá, então, Jota. Eu nunca vi, não, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Qual que vai ser a música? Fala, meu. Me narra, viu, no Bro? Me narra, viu, no... Vamos lá, vou pedir o highlight do No Bro também, ó. Olha como ele vai ali. Agora o Jotinha já mostra. Com seu belo Adidas Superstars. Olha como é que ele remexe bonito. Já fez ali o passinho com a sua mão direita. Olha só como é que ele faz. Nossa, chamou na capoeira, deu uma bênção. Vai agora, chamando no pezinho da esquerda pra direita. Patinou bonito. Tipo, rebolente, né, velho? Tipo, tem uma... Uma lemolência, assim, o Jota. E deu de boa aqui, meu irmão! Com vergonha, rapaziada. Com vergonha, ó. Parou, ó. Não, não, mano. Parou, que tu é ator. É, rapaziada. Não, amei. Tá doido. Nossa. O cara tem que ser muito diferente. O cara tem que ser eclético pra fazer dança, né? Tipo, eu sou um cara que tem masculinidade muito frágil. Eu sou um cara fera. É, tá bom. Olha, velho, não esquece de deixar o like. É, rapaziada. Esses foram os melhores momentos, cara, do Nobru. Do Nobru, ó. Do Jota. Vou tirar essa música aqui. Família, é isso, rapaziada. Também, ó. Quero passar aqui uma dica pra vocês, tá? É importante que vocês vejam a descrição desse vídeo. Porque na descrição, lá tem o link do meu diário, tá? O diário do Coach Green. É, pra quem não sabe, o diário vai das 5 horas e vai até as 3 da manhã, mano. Tô gravando esse vídeo aqui. Acabei de sair do diário, ó. São 5 horas, tá bom? Então, você que quer participar, cara, vai na descrição que eu vou deixar o arroba. O diário do Coach Green também eu vou deixar aqui na descrição. Vários grupos pra você entrar. E você fazer parte dos grupos do diário. Certo, rapaziada? E também na descrição eu vou deixar o arroba da minha nova line de 4x4 apostada. Então, você que quer jogar contra o meu time, cara, ainda tá em fase de teste, tá bom? Você vai na descrição. Fechou, família? Então, vai lá aqui no link aqui na descrição, tá? Confera a descrição tudo aí, mano. Aqui tem vários cursos pra vocês. Link de diário. Link do Instagram da line de 4x4 apostado, tá bom? Comenta aí embaixo o que você achou, mano. O Jota é uma figuraça, né, cara? É surpreendente, tá ligado? Sempre chama atenção. Sempre é bom assistir o Jota, né, cara? Ou seja, ele dando a broca no time. Ele reage na ProPlays. Ele, tipo, os melhores momentos do Jota, tá ligado? Tudo isso é top, mano. Mas comenta aí embaixo o que você achou. Deixa o like. Se inscreve no meu canal, tá bom? Tamo junto. Valeu. É nóis. É isso aí, rapaziada. Só bora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.